Esse é o Apu, um dos players mais poderosos da Irmandade. Atualmente ele tem duas selíquias, esse tridente ultra poderoso e essa espada super poderosa. Pra quem não sabe, na Irmandade nós temos selíquias, itens que nos deixam extremamente poderosos. E eu agora tenho duas, já que eu roubei o Madufoca. E durante toda a briga que teve no último dia do Espírito da Irmandade, eu notei que as pessoas vão se unir pra tentar me atacar. E pensando nisso, hoje eu vou bolar um plano pra me aliar ao outro player mais forte do servidor do Minecraft, o Apu. E digamos que, já que eu e ele somos os players mais poderosos, se a gente se juntar, calça vai rolar na Irmandade. Mais um dia de Irmandade. A diferença é que finalmente o dia do Spurgo está chegando ao seu fim. Falta menos de um minuto pra ele acabar e só tem eu e o Mad no servidor. Depois que rolou todas as brigas, todo mundo parou de entrar aqui no server. Não sei se é porque já pegaram os itens que queriam ou por medo. Eu sei que eu tô adorando ficar aqui. Tenho espada nova, uma habilidade nova. E por sinal, eu não gastei nem o meu totem e nem a minha maçã encantada. Então quando eu encontrar o Apu depois, eu vou pegar minha relíquia de volta e vou poder até devolver pra ele os itens que ele me emprestou. Uma coisa interessante que vocês podem ver é que pelo mapa tem vários buracos que o dia do Spurgo gerou. Alguns já foram arrumados e outros não. Mas ainda tem vários. E arrumar eles é uma das coisas que eu quero fazer hoje. Até porque falta cerca de 10 segundos pro dia do Spurgo acabar e logo logo o pessoal vai parar de brigar. Vamos chegar na casa do Mint faltando 5 segundos? Ele vai achar que eu quero PVP. Ele tá em choque. E acabou. A paz volta a reinar na Irmandade. Mas por agora eu vou pegar algumas terras pra arrumar todos esses buracos que os Creepers fizeram. Gente, para aí o vídeo que eu tenho uma coisa importante pra falar. Hoje, do dia 22 até o dia 26, tudo da loja vai estar com 50% de desconto. Então você vai poder comprar todas as roupas do Lajota até o moletom de nuvens com um desconto enorme. Todas as compras acima de R$199,90 você vai ganhar uma camiseta grátis. E aqui tem um aviso mais importante. Esta é a última semana pra comprar as roupas do canal. Depois da semana da Black Friday eu vou tirar todas as minhas roupas da loja. E não é piada, não é meme. Eu realmente vou tirar. Então se vocês quiserem adquirir essas roupas que tem do Topia, do Mequetrefe, de nuvens e várias outras coisas. Agora é a última chance com um mega desconto. Então vão lá, link na descrição. Passou um tempo de lá pra cá. E eu tenho algumas novidades. A primeira é que não existem mais buracos na ilha. Esse aqui é novo, não tinha antes. Prontinho, bem melhor. E desse tempo pra cá, eu fiz algumas horas de live. E nela eu fiz uma coisa que vocês vão gostar muito. Quer dizer, eu espero. Eu fiz o piso do castelo. A queda do tempo que passa, o castelo tá começando a ficar mais decorado. E agora a gente tem um piso. Com quartos, que é o tema do castelo. E roxo, com espadinhas que eu amo muito. E eu aproveitei também pra fazer uma coisa que eu prometi. Eu fiz uma sala de baús organizada. Por exemplo, quartos, madeira, arósia, iluminação, drops e várias outras coisas. E tudo que eu tenho tá aqui organizado. Menos essa espada que ela é importante, eu guardei ela aqui. Por sinal, agora que acabou o dia do expurgo, eu posso fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo. Se eu não me engano, é bem por aqui. Eu acho que é neste bloco. Ah, tá aqui. Vem, fio, vamos embora. Ai, mequetrefe. Gente, eu escondi o mequetrefe ali por causa que durante o dia do expurgo existia um mundo que o Foca tentasse pegar o mequetrefe. Ou até outra pessoa que quisesse a minha relíquia. Então, pra me manter seguro, eu decidi esconder ele. O que foi uma ideia muito boa. Já que pra quem não assistiu o dia do expurgo, eu tenho uma relíquia agora, que é uma elighter indestrutível. Vários outros ídios que eu ganhei. E eu tô poderosão. Mas por agora que tá tudo na paz, o meu trabalho é pegar o mequetrefe e levar ele pra casa. Vamos aí, bonito. E você que gosta de mim e do mequetrefe, não esquece de deixar o gostei no vídeo, que é muito importante aí pro outro me divulgar, viu? Prontinho. Agora que ele tá aqui em casa, eu posso testar uma tática que eu pensei. Eu queria que ele ficasse no trono por enquanto. E gato ama subir em baús. Será que ele vem? Ah, acho que funcionou. Bem melhor. Depois eu vou expandir a cela de baús pra cá também. E aqui e ali eu vou fazer uma área de encantamento e poções. Mas mudando de assunto, agora está de dia e o Foca tá online. Vamos falar com ele, para aí eu vou ver os itens do coitado ali. Opa! Ah, qual é? Sai daqui, véi. E aí? Eu vim aqui mostrar minha elytra aqui, indestrutível, sabe? Ah, mano, na moral, sai daqui ali já, véi. Você não pode me derrotar, você não pode me derrotar, vem cá, Zé, me segue. Por quê, véi? Tu me atacou e errou minha elytra, mano? Eu não fiz nada pra ti nesse servidor. Ah, não fiz nada, vai, ô doutor vítima. Eu não fiz nada. Antes de morrer. Eu não fiz nada. Então não fez uma trap de TNT pra mim, né? E você tava querendo me matar até eu conseguir derrotar você, vai. Ah, mas eu sabia que tu ia escapar. Eu fiz de troll mesmo. Sabia assim, vai. Ó, eu tenho uma coisa pra você. O quê? O que que você tem? Minha elytra? Nossa, elytra é minha agora. Ó, tudo isso aqui era coisa que eu peguei de você quando eu te derrotei. Então pode pegar de volta, por causa que... Peraí, como assim? Eu tinha uma armadura completa. Foi o que eu achei. Não, não, não. Eu vi, eu vi você pegando todos os meus itens. Eu tentei pegar de volta e tu me matou de novo. Não, cara, pior que não, que eu te mostro aqui, ó. A esquema do Shooker Box e essa é a única armadura que eu tenho. Não é possível, não é possível. Se você quiser, vai lá na minha casa, que todos os meus itens estão organizados. Então você pode olhar os baús. Ah, véi, na moral, eu tinha coisa pra caramba. De qualquer forma, essa é a minha oferta de paz pra você. Eu sei que o dia do Spurgo é dia pra nação barra relíquia, mas essa é a minha forma de mostrar que a gente ainda tá todo mundo em paz e alegria. E se você quiser só ir lá de volta, vem buscar no dia do Spurgo. Ah, beleza, beleza. Então, me dá. Deixa eu te pegar tudo de volta e, ó, vai ter volta. Vai ter volta, aguarde. Eu acabei de devolver os itens dele, um obrigado ia matar. Eu não sou obrigado a devolver os itens, você podia agradecer, né? Ah, pelos itens... Não, não, calma aí, calma aí. Você não vai fugir, não, não, não. Eu devolvo as suas coisas e você me ameaça. Não, 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 calma, calma. Eu falei, vai ter volta pela Elytra, mas pelos itens, muito obrigado. Ah, beleza, beleza, beleza. O fuck é engraçado, gente. Bom, bom demais. Só que a real é que ele não falou sem brincar naquela, não. Vai ter volta sim, eu acho. Até porque ele tava andando junto com o Vitor e com o Serra naquele dia. Durante o dia do Spurgo, teve um momento que eu vi eles aqui na casa do Vitor conversando e a gente subiu no terceiro andar aqui. Enquanto eu subia, eles estavam conversando bem aqui. O que dava a atender que eles queriam me atacar e me roubar. Na real, era certeza absoluta pelo que eles falaram. E junto com isso, rolou outro problema. O mente. Ele falou que ele tá numa coisa de defender relíquia. Eu não entendi muito bem, mas ele tem anotado aqui todo mundo que tem alguma relíquia. E ele não atualizou que eu tenho a do Foca ainda. Continua como se fosse do Foca. E eu tô achando que ele é um possível inimigo. Então, eu quero conversar com ele. Falei aqui, ó. Vem cá na sua casa. Ele falou SS. Olha ele ali, ó. Fala, meu bom. Como é que você tá, LG? Bom demais. Tá melhorando da última vez que você foi gelado e você bateu a testa no João e foi arrastado. Ah, acontece, né? Às vezes... É, peraí. Deixa isso pra lá. Enfim, o que você precisa, LG? Ó, é o seguinte. Eu tava dando uma olhada pela sua casa e eu vi essa bandeira. Também teve uma conversa que a gente teve no dia do expurgo. O que significa isso aqui? Bom, isso aqui é basicamente o clã da relíquia. A minha ideia disso aqui é juntar pessoas que queiram proteger algumas relíquias. Ah, isso é bom. Eu quero proteger minha relíquia. Eu roubei ela nesse dia do expurgo e eu queria proteger. Como que faz? Bom, se você quiser entrar, a gente pode marcar uma reunião pra te explicar. Pera, mas você roubou uma relíquia. A fleca agora é sua, não é mais diga do expurgo. Então ela é sua. Então você vai me ajudar as pessoas a não roubar ela de mim? É, a ideia é que no próximo dia do expurgo, os donos das relíquias queiram se juntar a gente e não percam as relíquias. Mas aí tem que se juntar a nós. Mas se eu roubar a sua relíquia, você vai me proteger pra você não pegar a sua relíquia de volta de mim? Olha, basicamente o grupo vai proteger pra você não roubar a minha relíquia no dia do expurgo. O que acontece no dia do expurgo, fica no dia do expurgo, certo? Hum, interessante. Não é justo? Mano, gosto da ideia dele. Mas, assim, se ele quer fazer um grupo pra proteger as relíquias, é muito mais legal eu tentar atacar esse grupo e pegar as relíquias do que fazer parte. E eu acho que isso me deu uma grande ideia. A real é que eu preciso conversar com uma pessoa que tá me devendo um favor. Mas esse diálogo com mente me deu muitas e ótimas ideias no McTrack. Eu mandei mensagem pra pessoa que eu quero conversar e enquanto ela não aparece, eu vou lá pra Stronghold, aonde fica o Portal do Fim. Acontece que eu tive que vir pra outro Stronghold, por causa que eu queria biblioteca. E da outra, a galera já coletou os livros. Mas o meu plano é fazer uma mesa de encantamento lá no meu castelo. Por causa que a mesa de encantamento comunitária que o Tuguin fez é meio complicada de acessar. E tem uma da minha casa, esse é muito bom. Até porque como eu quero fazer toda a minha casa decorada, tem estante de livros e tem uma mesa de encantamento que vai ajudar demais. E também é bom porque eu vou ter bastante livro pra quando eu quiser fazer encantamentos e também pra eu poder fazer contratos e escrever segredos no servidor. Uh, achei um livro de remendo em quebrar meu 3. Caraca, qual a chance, né? Prontinho, pegamos tudo e deu 11 packs de livro. E aqui temos mais alguns 3. Mais um livro de remendo, muito bom. E esse outro aqui não é tão bom, não. Olha, eu achei outro Portal. Uou, mais uma. Ah, é o que agora eu já tenho muito livro. Eu vou pegar só os livros encantados. Ah, infelizmente não teve mais nenhum remendo, mas tá bom. Vamos voltar pra casa. E depois disso, eu tinha que pegar madeira. E eu fiquei mais de uma hora pegando madeira. Afinal, eu já ia precisar pra agora e pra depois. Então, por que não pegar um montão? E aproveitando que eu tava em live, eu podia ficar conversando com vocês. E, meio que trefe, depois que eu peguei todas as madeiras, o próximo passo era falar com a Pô. Até porque eu realmente peguei muita madeira. Mas já que o Pô não tava aparecendo, meio que trefe. Eu aproveitei pra ir construindo a minha sala de encantamento. Aí, quando ele chegar, ele pode ver junto com vocês. E teve um momento que eu sei pra pegar recurso. E, quando eu tava voltando, o Apu apareceu. O engraçado... Ô, 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 ô. Parado, parado, parado. Passa tudo. Tá, tá. Já vi seu rosto, não pode fazer nada. Já vi seu rosto, não pode fazer nada. Que isso, cara. Ô, você tem o novo dono do castelo aqui, é? Mano, o make it, trefe, é de tudo, né? Mas é importante, né? E você vai deixar... Ah, então, é que eu tava gravando o meu vídeo. E eu saí pra almoçada. Tinha que lembrar o que fazer. que era montar mesa de encantamento, decorar e depois falar com você. Ah, olha, Pui, tem que falar com você. Mano, não, calma aí. Depois eu sou o idoso. Você tá literalmente escrevendo o que você tem que fazer pra não esquecer, e eu que sou idoso, né? É que eu sofri de memória ruim. Ah, memória ruim, né? Tô sabendo. Cadê minha relíquia? Cadê minha relíquia? Calma, eu vim exatamente por isso, ó. Tá aqui sua relíquia. Como você não precisou da espada pro Didoespurgo, muito obrigado por ter emprestado, viu? Não, tá tranquilo. Quando eu precisasse, você me empresta, fechou? Fechou, fechou, não. Só não perde ela, tá? Eu ia te falar, mano, eu vi que você deixou o Maker Traffic aqui em cima do seu trono, você acha que isso é uma boa ideia? Então, quando o Foca entra no servidor, eu tenho um local pra levar ele meio secreto, que é tipo assim, eu vou um montão, coloco ele lá e volto. Ah, você voa aleatoriamente pra um lugar, deixa ele lá e volta. Ah, não é que eu tenha muita escolha, né? Ó, aliás, de acordo com a minha lista aqui, eu tinha que decorar minha mesa de encantamentos, quer ver? Sua mesa? Mas você já decorou? Já? Vem cá ver, vem cá ver. Ah, mas agora tem uma anotação pra cada, cada lugar que você vai. Mano, você tem que entender que aqui não é Irmandade 1, que eu tenho um castelo voador gigante, que eu não fiz nada, fiz uma sala de baú. Eu tô fazendo as coisas, pô, eu sou uma nova pessoa. É? Eu sou uma nova pessoa. Você mudou, mano, isso não é mais ou menos. Inclusive, Irmandade 1, você era um pouco diferente. Acho que foi a harmonização facial, né? Eu não quero falar daquela época. Enfim, enfim, aí, ó, o que você achou? Mano, ficou da hora, velho. Nossa, muito hype. Ostentação demais, estando distante, viu? Então, eu fui só no D&D. Não, eu fui numa Stronghold e coletei. É, eu imagino. Inclusive, eu vou usar isso aqui quando eu precisar, viu? Ah, fica à vontade, paparizar. Só não rouba os livros da estante, tá bom? Livros da estante? Não, não tem nada, né? Foi roubar aí, ó, aí, ó. Eu só fui vendo, não fui roubar, não. Tá, ô, LG, inclusive, você me dá licença que eu preciso ir construir a minha casa? Não sei se você viu, eu tive um pequeno problema com vizinhos. É, eu notei que sua casa foi meio que mordida, né? É, morderam um pedaço da casa fora. Eu ia falar um negócio contigo, mano. Agora, você sabe que depois do dia do expurgo, provavelmente a gente vai ser os alvos do próximo acontecimento, né? Então, aí entra um assunto bem interessante. Me siga. Então, você notou esse banner que tem aqui na casa do mente? Aham, notei. Então, eu perguntei pra ele o que era isso. E, aparentemente, é uma espécie de grupo ou aliança que ele criou. E se você entrar aqui na base dele, ele gostou desse banner, né? Tem tudo que conta, né? Mas tem esse mapa. E nesse mapa, marca a relíquia na qual você entrou aqui na série. Como, por exemplo, o próprio Foca, que é a Elytra, que agora é minha. E conversando um pouco com o mente, e até durante o expurgo, eu notei que ele queria pegar a Elytra de volta. O que me deu a entender que, na real, ele confirmou pra mim. Ele queria pegar a Elytra pra ele ou pro Foca? Pro Foca. E depois, conversando com ele, ele até me convidou pra isso, mas eu recusei. Peraí, peraí, me segue. Tarde. Não é só tá manhando o mapa, tarde. Ah, tarde. Pô, que bom que o meu mapa é útil. Ué, mas não tem placa cobrando não, parça. Não, toma umas carninhas aí, mas fica bem, viu? Vocês escaparam dessa vez. Tchau, tchau. Eu não quero porco, eu não comporco. É? Qual foi? Nossa, só foi por pouco, né? Literalmente. Mas tudo bem. Vamos indo pro caçalho enquanto isso. Ó, o que eu notei a partir daí, conversando com ele, é que ele tá criando um grupo pra proteger relíquias. Então, se você apunaceu com a relíquia da espada, e eu te derrotar, ele vai se juntar com todo mundo pra me atacar e você ter a espada de volta. E ele me convidou pra isso. Tá. Mas assim, ó, pô, vamos ser honestos. O que que é mais legal? O que que é mais legal, pô? Você ficar mantendo a sua relíquia pra sempre, ou você ver um grupo que tá fazendo isso e a gente, assim, pegar umas relíquias pra gente. Ah, tá, calma. Onde você quer chegar com isso? Eu gosto de relíquias. E eles vão tá guardando todas as relíquias. Você é forte. Eu sou forte. A gente já percebeu que tá pra confiar no outro. E assim, eu quero usar a espada. Então, se eu criar uma oportunidade pra isso, se é que você me entende? Pera, mano, é que... Pensa comigo, LG. Na teoria, o que o Mint quer fazer é pra sempre cada um manter a sua relíquia. Se ele quer defender quem nasceu com a relíquia, na teoria, cada um tem a sua. E é isso aí. Foi decidido isso pra sempre. Mas não foi a gente que escolheu. Logo, eu não queria ter começado com a espada. Não foi uma opção. A mesma coisa você. Talvez você não quisesse ter começado com essa bota. Se eu pudesse escolher, eu tinha começado com a espada e pronto. Ou com a picareta. Assim, pra mim, a bota é legal. Mas não era o que eu queria de verdade, sabe? Então, ok. E logo, o que você tá em mente? Na real, é bem simples. Bom, você usou duas relíquias ao mesmo tempo. E foi legal. Eu peguei outra relíquia e foi legal. Eu quero todas. Todas? Assim, eu acho que aquela do graveto não. Mas quase todas. Pera, mas... Aí todas eu me incluo nisso. Eu tenho duas aqui comigo. Como é que fica? E é por isso que eu tô falando pra você. Vamos fazer junto. Eu e você tem acesso a todas. Pera, você quer formar uma aliança pra gente pegar todas as relíquias do servidor? Exatamente. Até porque, assim, se dependesse de mim, a gente fazia facilmente um mês daquela lua vermelha. Certo. Tá, eu gostei. Gostei. Gostei da ideia. Até porque, eu não sei se você percebeu, mas... Eu tenho um escudo um pouquinho diferente do normal. Ah, eu tinha notado, mas era... Achei que era só uma decoração. O que que é isso? Não, esse aqui é um símbolo, LG. Eu fundei esse símbolo com a ideia de causar o caos no servidor da irmandade. Pensa comigo. Assim como você quer todas as relíquias, eu quero ver o caos, eu quero ver a destruição, eu quero ver todo mundo guerreando. Por que não? É muito mais divertido, confessa. Hum, concordo. Então, nossos objetivos se juntam, né? É, e esse símbolo aqui é o símbolo que vai mostrar pra eles que o perigo está próximo. Que algo aconteceu e a gente sempre tem que assinar com isso. Pra mostrar pra eles que é esse grupo que tá causando a destruição. Tá, então... Este é o clã do Fustinho Vermelho? Exatamente. Não é muito criativo, né? Mas pelo menos é da hora, fala tu. Deixa eu ver como eu fico com esse escudo. Ah, pega aí, prova pra você ver. Ah, estilo, hein? Tá, eu gostei. Então, a aliança está formada? Eu sou um membro do clã do Fustinho Vermelho? Ainda não, vem comigo. Ué? Agora sim, oficialmente, você é um membro do clã do Fustinho Vermelho. Então agora a gente começa a espalhar o caos nesse servidor.